salve games portal muito bem vindo estamos começando de volta mais um episódio de recife for disaster a fase chama double trouble olha só é a terceira vez que vou estar fazendo esse vídeo aqui ó as outras duas vezes de um crepe no save ele faz um save automático é entre o primeiro e segundo dia lá ou quando vai salvar e sair do jogo enfim ele está travando crashando desistalei o jogo de novo vamos ver se agora vai dar certo tá mas é um jogo ganhar que pode ser que seja um problema realmente recorrente aí eu não achei nada nos fóruns sobre o assunto então a um jogar vamos ver se vai dar certo aqui se não der certo a gente vai com sandbox brincar um pouquinho de outra maneira tá a gente começa com 5 mil também um restaurante com 10 por cento de popularidade é pior que o outro temos que comprar dois terrenos ter oito meses ocupadas fazer 1.200 de lucro no dia e genes and genes não pode ser demitidas ou não podem pedir demissão então vou comprar o primeiro terreninho aqui vou fazer exatamente como fiz as passadas aqui tá então vai aparecer que tá meio manjada porque eu já fiz realmente tá como falei aí vamos ver se dessa vez vai dar certo então que eu fiz aqui eu peguei esse cara aqui que a pintura que já tem ali ó eu puxei até aqui a fase aqui ó tá beleza aí vou mover você a gente move esse banco aqui também para cá e morre o menuzinho aqui né que tem aqui fora beleza feito isso a gente volta ferramenta de construção vamos pegar que essa construção aqui de dentro é essa aqui ó a gente puxa até lá tá aí a gente vai começar a demolir umas paredes aqui qual que é a ideia eu vou aumentar o salão até lá aqui no cantinho a gente vai fazer um banheiro tá vou pegar aqui você fechar aqui assim a pintura a pintura a gente vai acertando vamos pegar o piso agora vamos voltar aqui essa função você vai vendo que a gente tá ficando craque já na brincadeira né cara tem que subir a parede aqui ó ok então agora que a gente tem que só cuidar da grana para não torrar ela quando a gente faz o resto das coisas aqui esse cara que só vou mexer um pouquinho mais para o meio aqui ó só para ficar mais central tá vamos lá fazer o banheirinho a gente coloca lá uma privada uma pia e uma porta o que precisa para entrar lá né tá para o ficar vermelho lá vamos equipar a primeira cozinha e como falei pra vocês eu já joguei um pouco antes com sem vocês aqui achei um bug então vou mais ou menos repetir o que eu fiz tá que eu gostei aqui nessa fase é que ele tem tipo um umas opções de lanche que ele chama aqui ó fogão de lancha que dá mais um na habilidade para quem tiver operando ele então vou colocar aqui o fogão o grill mas o deluxe grill e a deluxe deep fryer tá vendo a gente coloca uma de cada coloquei separado porque se for caso depois expandir tudo mais a gente tem mais ou menos uma idéia de como vai ficar vamos fazer umas mesas vamos pegar essas aqui que tem esse bônus aqui de ambiente de radios o que decoração também ajuda nesse game aqui né e vamos lá vamos colocar aqui algumas cadeiras aqui eu errei para trás ok vamos colocar três meses já estou com 1500 que a gente nem começou a ver iluminação por exemplo aqui para dar uma melhoradinha na verdade eu posso pegar esse cara aqui e esse tudo a mesa tem que ter já dá um tá vendo ficou um pouquinho verdinho já embaixo os cara lá vamos ver aqui você 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 um de você no banheiro aqui não ficou legal ali não ok aqui tá mais ou menos tá vou colocar tipo aqui talvez uma aqui e uma aqui ó para dar uma uma tchan e dentro da cozinha a gente coloca também um perto da cozinha aqui ó para que já ficou bem melhor tá vendo só que assim já somamos 800 então a gente tem que comprar os itens para o nosso estoque vamos fazer um mínimo aqui de 5 e já vai 175 já viram que vai acontecer com a nossa grana né vamos abrir aqui o restaurante não tem três funcionários vai ter eu vai ter a jenice e a jenice que não podem ir embora aqui então vamos lá cá é eu a gente já sabe o que é bom de strove desde a fase passada eu vou colocar limpeza para mim também tá eu acho então vem aqui no strove nosso trove é esse cara aqui tá tá a jenice vai ser a nossa aqui jenice jenice e jenice tá agora a jenice ela vai ter que ficar com o fryer e grill complicou tá vamo lá pegar aqui o que 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 eu tô fazendo cara peraí eu quero colocar alguém para trabalhar lá ok então aqui vamos pegar agora só criar zona de limpeza que a gente não fez tá vai ficar comigo é feito vamos dar um play aqui já temos um inclusive um primeiro cliente o segundo cliente já vai entrar aqui vou tirar essa visão zinho aqui a gente já tá mais ou menos um esquema aqui né já saiu um prato ali saiu um prato aqui terceira mesa já ocupada em opa temos aqui uma requisição o cara quer que a gente coloque fry spice lobster uma lagosta vamos colocar avaliação dele foi neutra tá mais uma avaliação também neutra tá temos um usuário no banheiro primeiro mais uma avaliação estamos seguindo aqui mas subiu para 11% tá 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 bom já estamos com oitocentão de volta aqui o cara agora que é grillet crab king mais frutos do mar estão pedindo nessa aqui que eu tô vendo né crab é caranguejo e aí opa ó lobster que foi sugerida aqui a gente colocou já aqui ó sugerida aqui pelo edward o alan schmidt já valeu bem porque tem lobster aqui também é os dois gostaram do lobster então também tipo sempre o jogo sugere para você menu ele tem a opção de você criar seus pratos e tal não sei o que eu falo cara precisa sabe tipo até agora não vi necessidade o evento de rolando descontos aqui opa mais uma avaliação zona legal legal vai subindo para 12% aqui tá baixando aqui a moral da jenny vamos ver o que ela tá reclamando eu sou a pessoa menos paga aqui vamos dar um aumentinho pra você isso já deve subir ali a moralzinha que já tava amarelinha ficar de olho na moral das duas que a gente não pode perder nenhuma das duas isso é o mais importante dessa face aqui é a maneira que a gente pode vir a perder né inclusive chega a ser curioso cara que você tem como você forçar o jogo você perder se eu chegar aqui para você mandar ela embora eu perdi então tipo sabe eu não sei cara ficou esquisito isso não tem ninguém esperando as mesinhas estão sendo ocupadas atendidas já estamos beirando milão de volta já passou de mil olá gostaram mais ou menos mais ou menos mas já estamos chegando a 12% aqui cara o lugar parece fantástico muito bom acho que esse vai ser o último de hoje né ok vamos encerrar o dia a hora da verdade galera quando começar o dia 2 que tá vindo um save aqui que tá dando um cap pra mim vamos ver popularidade 14 de 100 3.3 de 5 22 na valor negativo mas é a falta de opções no menu que tá pegando ainda a gente tá colocando colocamos duas hoje já né então tá indo legal se eu não tivesse gasto 4.500 nas reformas a gente tava positivo aqui ó 3.600 então tá beleza acho que a gente consegue ir vamos ver clicar em open vem o save ahhh salvou que beleza que beleza eu tive que desinstalar da Steam instalada de novo cara olha só que motivo banal de acontecer essas coisas mas enfim vamos lá você tá de 3 não tá chegando ninguém opa chegou o primeiro lá nossa parece aqueles taradão que abre o casaco assim depelado por baixo não parece eu vi que eles desenham que tinha o cara que fazia isso cara ok beleza mais um pedido vai sair aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte cara vamos colocar nas mesas aqui tá a Genesis né vamos colocar a Genesis também pra atender aqui ó talvez a gente né opa muito boa avaliação Lobster tá vendo coisas que sugeriram pra nós colocar bom como a gente passou um pouquinho tá dando essa mensagem aqui ó olha só eu tenho é Stock capacidade aqui também vamos colocar isso aqui pra sete tal vai subir ali no Stock mas eu acho que vai parar essas mensagens aqui que o Stock tá baixo tem alguém reclamando aqui alguma coisa peraí vamos pegar você aqui o Renato vai falar com você lá vamos ver o que que rola deveria ter pego as outras né as outras tem mais carisma lembra que na fase passada rolou um negócio desse vamos ver o que que dá aqui cara eu tenho cinco anos de experiência na indústria e vamos pegar temos aqui então o Mark agora o Mark nossa cara gril gril strove nossa todas essas coisas vão ficar com ele aqui cara vamos colocar aqui tirar você vamos colocar aqui o Mark tá e vamos deixar eu em segundo de tudo aqui tá na cozinha tipo na emergência vou eu mas acredito que ele vai dar uma ó Jenny serve-me muito rápido perfeito cara ok ele tá descansando mas eu tenho de emergência em todas as opções ali então até agora tudo tranquilo tá as moças ainda estão felizes grana foi subindo temos uma mesa comendo lá né vamos ver aqui nossa olha as avaliações de hoje que perfeitos cara será que eu posso fazer o seguinte tô pensando também na volta que esses caras dão especialmente pra vim pra cá velho vamos pegar tipo assim essa porta aqui ó vou ver pra cá a gente tem uma saída por lá tem uma saída por aqui vou dar uma experimentada aqui o que que rola tá aí se for caso depois daquele cantinho inclusive a gente pode colocar mais uma mesa lá ó né não tô vendo necessidade ainda mas acho que seria uma boa vamos ver o jogo trouxe uma solução fantástica pra gente um cara que manda muito bem de fogão e tudo hein muito bom mas você não tá na limpeza Mark ah sou eu cara esquece finge que vocês não viram o banheiro aí ó tem gente usando banheiro acho que tá na hora de copiar uma mesa velho vamos ver primeira média de hoje caetão tipo cara hoje a gente só subiu pra 18% deu muito boa cara tá gente tá inclusive como já chegou a 18% vamos pegar aqui ó essa mesa aqui vamos copiar pra cá sem querer eu já tô com a lâmpada em cima tá vendo então ficou legal talvez aqui no fundo a gente possa colocar uma janela tá vamos ver janela deve estar aqui nas portas double window deve ser glass door não queria só janela velho ok acho que isso aqui deu boa ó gente limpa aquele freezer lá pelo amor de deus velho tem muitas ordens pra fazer aqui tá peraí como é que eu faço se eu clicar aqui em você ah tão limpando ó ó tava feio já que eu li né level up quem subiu de nível Janice Janice vai ser remove hate action não happy at night feliz a noite né vai trabalhar duas vezes mais rápidos a única pessoa assinada por uma não né vamos colocar mais feliz a noite eu acho sinceramente vai ser a melhor coisa que a gente vai ter aqui o lugar parece fantástico muito bom e um level up saiu aqui que é o que a gente já fez aqui perfeito cá olha cara a gente tá conseguindo coisas excelentes hoje cara meu deus que de segundo dia top velho da fase nós já chegamos na metade dos lucros e estamos na metade das mesas então né tá legal acho que até depois eu vou jogar essa janela pra cá e colocar mais uma mesa aqui mais uma mesa aqui aí nesse espacinho que eu tô vou ficar com seis de oito já se for do terreno que a gente vai comprar a gente vai fazer só uma coisinha lá fora muito bom cara muito bom mesmo hein cara não sugeriram nada mais hoje estamos com gente até ociosa mas aqui tá ficando muito bom eu tenho uma decoração de chão será que eu vou fazer porque aqui eu não tenho muita coisa eu vou colocar uma coisa na parede não sei se seria legal colocar alguma decoração na parede mas enfim ae ae opa vai pedir emprego aí cara mas agora já não rola não tia vou pegar aqui você ae estou waiting por table por 12 estou agora em 52 não not interest vamos pegar aqui de novo então aqui duplicate como eu falei vou colocar mais uma mesa aqui esse cara também a gente vai duplicar colocar na verdade ele tinha que ficar bem aqui ó olha lá fechou né olha aí ó agora não tem mais ninguém esperando lá fora tá indo muito bem cara com 21 a gente tem fila a gente começou com 10 tá reclamando de amanhã a gente vai aumentar ainda mais os estoques hein muito bom cá só tem que limpar o banheiro lá mas tem alguém parece travado aqui vou tá esperando alguma outra coisa ali ó olha lá ah tá esperando usar o fogão é se for o carro a gente vai ter que dar uma ajustada ali mas hoje a gente aumentou bastante aqui fora cara acho que já tá né vamos com calma aí também pra não gastar demais nossa que perfeito cara tá sendo isso aqui hoje cara vamos colocar alguma das duas aqui ela não gosta aqui ela não gosta Janice vamos colocar a limpeza também tá tô vendo aqui Janice ok ok vamos ver o banheiro por exemplo precisa limpar e as duas também parar sem fazer nada aqui enquanto a cozinha o bicho tá pegando tá vendo olha lá foi limpar a mesa vai limpar a cozinha aqui tem coisa pra limpar ó perfeito cara já ajuda tiramos a ociosidade dela aqui tem muita coisa pra limpar a limpeza tá sendo o pior nosso aqui cara inclusive a Janice tá lá ó tá na missão de limpar Janice limpando ainda cara parece que ela tá espirrando um negócio na cara do cliente cara que da hora vai pelo jeito já vai dando uma acalmada lá pessoal já tá dando uma limpada aqui dentro também que tava feio ainda tem coisa pra limpar a limpeza tava bem atrasada velho olha só chão tá marcado aqui tá marcado ali muito bom cara nossa que perfeito foi brincadeira aqui hoje hein a gente tanto limpar foi até que eu não descansar ficou estranho né Janice Janice as vezes eu falo uma parece que eu falei outra tá tipo é ó o bônus já fizemos 100% aqui faltas mesas hein interessante cara o que que rolou comigo aqui cara Janice tá me dando os nervos eu preciso de um descanso tá bom então vai dar um caramba cara e a limpeza ficou bem complicada ainda talvez a gente precisa de mais um funcionário pra isso velho perfeito ah mais um recipe aqui eu não tinha visto cara sardine boiling sardine in menu sardine é frita? é o chão faltando limpar aqui um pouco temos uma mesa ocupada já são quase 10 da noite já tá pra fechar o restaurante velho beleza beleza cara e ela limpou 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 desde que eu coloquei ela só tá limpando e ainda tem coisa de limpeza pra fazer rapaz ó aqui e aqui tá vendo? bom estamos mantendo a grana sinceramente né mais limpezas vamos deixar tudo fumeta pra amanhã hein tudo funcionadinho de boa duas pessoas querendo usar banheiro a gente só tem um banheiro um vai ter que esperar o outro sair acabou a limpeza tá em dia quer dizer vai ter que limpar o banheiro amanhã quando chegar mas enfim né vocês vão atrapalhar nós aqui mesmo hein pô deixa ele entrar no banheiro que pão educado sair com o cliente velho nossa o cara deu uma estrela por quê? um tava bom gostoso o outro tava delicioso só que tava muito caro ahhh xarope velho tava tudo gostoso velho bom bom dessa maneira galera vou tá encerrando então mais um vídeo aqui como eu falei pra vocês tive problema no save então se acontecer esse problema amanhã eu volto com no sandbox a gente vai brincar de outra maneira daí ó mas repara como caiu as negativas subimos aqui pra 3.8 de 5 26% de popularidade a gente começou com 10 cara então agora a brincadeira tá ficando bem legal finanças cara eu continuo gastando muito em renovações tá mas no geral tá indo isso aqui acho que um today ainda ficou o que que eu gastei demais aqui 695 não isso aqui é todos os gastos aqui é todas as entradas né aqui tá o resumo tá mas comparando aqui tá beleza porque a gente gastou 695 renovações né então ainda talvez no dia 3 a gente compre mais um terreno espere um pouquinho antes de começar a ampliar tem que fazer 8 mesas né e vamos ver se vai precisar daí fazer alguma ampliação na cozinha beleza muito obrigado a todos que estão assistindo a série dúvidas críticas ou questões deixe nos comentários amanhã a gente volta mais um encontro até